Gente, nós fomos até o Arena Maceió, lá aconteceu a Copa Alagoas de Futset. Vários municípios representando a Copa Alagoas, veja. É isso aí, estamos aqui na Arena Maceió Soccer, são mais de 40 equipes, 550 atletas, participando de uma competição fantástica. São jovens de 8 a 17 anos, mostrando todo o seu talento. O público veio, são familiares que estiveram presentes para apoiar seus atletas. Conversamos com o organizador da competição que trouxe mais detalhes. E aqui está o Alex Barros, organizador desse grande evento. Fala pra gente, fala pra quem está em casa, como é bom interagir, você participar, você trazer a criançada, trazer a família para uma competição como essa. É, com certeza, a gente já está nesse ramo há quase 10 anos, e aí a gente sempre promove esses eventos com o intuito de fomentar, desenvolver e interagir entre as escolas, né? Então pra gente é muito importante estar organizando esse evento, principalmente porque a gente traz outras escolas de Alagoas, porém do interior. Então a gente tem hoje equipes de Arapiraca, equipes de Cururipe, praticamente todas as escolas aqui de Maceió. São três finais de semana de uma interação super bacana. Para o treinador do Vasco Sub-8, é importante iniciar bem cedinho os conceitos de um esporte com a criançada. A gente busca desenvolver o jogo em geral. A gente busca levar com que elas entendam como é que funciona, como é que são os laterais, como é que acontecem as jogadas, como é que andam o decorrer todo do jogo. E aí a gente busca durante as aulas levar pra ele as vivências mais frequentes de uma partida, que são as disputas, que são a questão do passe do jogo, são as coisas mais comuns que acontecem. A gente não se aprimora muito na questão da técnica, porque eles são muito novos. E tem alguns que são mais desenvolvidos, outros menos, e a gente tem que buscar levar com que todos cresçam de uma maneira igual. E em cada jogo, temos a escolha do craque da partida. E aqui está João William, que vai se familiarizando com as câmeras. Mais uma vez hoje, eu consegui o craque da partida, ganhamos 10x1, e eu fiz dois gols, espero fazer mais e ser campeão. E afinal, o importante é participar. É muito boa a sensação de estar aqui, de jogar bola com meus amigos, de participar desse campeonato. Tudo bem que a gente perdeu, mas é assim. As nossas vidas têm altos e baixos. A gente pode ir bem, a gente pode ir mal, mas o que importa é participar. Então quem quiser participar, entra em contato com a gente, a gente vai colocar o nosso contato. Entra em contato, traz a sua equipe, traz o seu filho, sua filha, enfim. Traz pra participar com a gente aí do evento. Alex Barros, meu amigo e irmão, parabéns pelo evento, parabéns pela organização. A gente, é sempre importante mexer com as crianças no aspecto inclusivo, no aspecto competitivo, mostrando os ensinamentos que o esporte é capaz de fazer. É um clube que representa a chancela de um dos maiores clubes do Brasil, que é o Vasco da Gama, é a unanimidade da minha família, a gente tem sofrido pouco, mas é um carinho e amor enorme que nós temos pelo Vasco. Parabéns pelo trabalho, contem sempre com o Esporte Campeão. Valeu? Um grande abraço, Alex. Esporte Campeão, oferecimento SESI, pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ. Santa Juliana, a que melhor qualifica. E arte cores, impressão digital. Tchau!